Olá, vamos falar um pouco mais sobre fontes de energia. E o que são fontes de energia? São os recursos para se produzir energia de forma natural ou artificial. Nós temos aqui energia natural, que vem da luz do sol. Energia artificial, que vem da energia elétrica. Energia primária, é energia na forma de recursos naturais, que vem da natureza. Vamos conferir. Sol, petróleo, água, vento, gás natural. Energia secundária, é a energia nas formas para as quais a energia primária pode ser convertida. Como assim? A energia primária, ela vai passar por transformações. Então, ela vai ser convertida, ok? Temos a eletricidade, que vem da água. Temos a gasolina, que vem do petróleo. Temos o gás butano, que vem do gás natural. Fontes de energia. Esse é um esqueminha para você entender melhor. Fonte primária, que passou pelo centro de transformação, fonte secundária. Então, nós temos o petróleo, que vai passar pela transformação. Vai passar nas refinarias. E ele vai produzir gasolina, óleo combustível, GLP, óleo diesel. E aí entra os alimentos também, que podem passar por transformações, como é o caso da cana-de-açúcar. Que vai passar por destilarias e vai produzir o açúcar, o álcool, o bagaço. Energia, energias não renováveis. Essas energias têm seus recursos limitados, dependem dos recursos existentes no nosso planeta. Vamos ver exemplo. Nós temos o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Temos também energias renováveis. São aquelas em que seu uso é renovável e pode se manter ao longo do tempo, sem a possibilidade de esgotamento. Nós temos a biomassa, hidroeletricidade, energia eólica, energia solar e energia geotérmica. Essas energias, se não forem bem cuidadas, elas podem ficar escassas, elas podem acabar. Por isso, nós temos que ter uma preservação no nosso planeta. E essas energias podem se tornar potencialmente renováveis. Potencialmente renováveis porque possuem a capacidade de renovação limitada. E podem acabar pelo excesso de uso e de não preservação das fontes de energia. De novo, todo cuidado. Tem que ter para que não haja problemas ambientais. Fonte de energia e problemas ambientais. A refinaria petrolífera, poluindo a atmosfera. A poluição na cidade, pela queima de combustíveis. Hidrelétrica, modificando a paisagem. E essa daqui, a usina nuclear, eu acredito que seja assim a que chama mais atenção. Porque essa realmente é devastadora. Ela pode acabar com uma cidade. Foi o que aconteceu em Chernobyl e o acidente lá de 1986. 1986, fontes de energia alternativas. Nós temos energias alternativas. Como é o caso da biomassa, da luz solar, não é? E outros. Cuidado com o uso da energia. Escolha sempre a melhor opção. E vamos continuar cuidando do nosso planeta. E vamos Timothy. Capete? 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 .